Mano, tropa do bruxo, esses beats é muito forte véi, tropa do bruxo, tropa do bruxo, baile do bruxo, DJ WS da igrejinha, Tris Te chamei pra vir pra minha base, o bagulho, o bagulho vai ser de verdade, mas vai foder no modo rádio, tá tudo, tá tudo, bota com vontade É boa, é boa Vai brisar sem fazer alarde, tropa do bruxo, só tem menino selvagem, quem for de fontes e massagem, eles gostam que nós não tem piedade, te chamei pra vir pra minha base, o bagulho, o bagulho vai ser de verdade, mas vai foder no modo rádio, tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo, sobe balonza daqui, só tem moleque astuto, água tá quando fica escuro, fode, 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 coloca, coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base, o bagulho, o bagulho vai ser de verdade, mas vai foder no modo rádio, tá tudo, tá tudo, bota com vontade Nossa, mano, essa música é pedra, essa aqui entra na playlist, com certeza entra na playlist Vamos lá, vamos lá!